E dois homens são presos com identidades falsas de oficiais do Corpo de Bombeiros na Casa dos Criminosos. A polícia encontrou também fardas e documentos falsos. Quem me conta é a querida Carolina Novaes. Celso Pacheco do Nascimento e Enéas Aristides de Castro foram presos em casa na Baixada Fluminense depois de apresentarem para a polícia uma identidade falsa do Corpo de Bombeiros. Os investigadores chegaram até a dupla depois de uma denúncia anônima. O delegado responsável pela investigação acredita que a quadrilha seja bem maior e já haja aqui na Baixada Fluminense por mais de cinco anos. Na Casa dos Suspeitos, a polícia encontrou farda, arma e munição e também formulários já preenchidos de clientes que pretendiam conseguir uma identidade militar. Esses clientes também vão ser investigados. E podem responder por falsidade ideológica. Pelo documento, eles pagariam de seis a sete mil reais. A dupla pode pegar até 20 anos de prisão.